A realização de realmente um sonho, porque sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei nesse dia. A gente será a mulher que está dando à luz a nossa filha, também a pessoa que Deus colocou na minha vida. Que bom, te amo, que Deus abençoe e que vai dar pelo certo, serão nossos ótimos pais. As we fly to Rome, if we have a daughter, I'll make sure she knows. We are only young, but we hope that we're enough. We are so surprised with all the things you taught us. Until the day arrives where you don't fit in my... We are only young, but we hope you grow up knowing that you are loved. She said I'd wait, I said I'd stay. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 13 13 14 15 13 15 15 15 15 Transcrição e Legendas Pedro Negri